Eu só quero ter muitas histórias pra contar Muitos sonhos pra viver, muita vida pra sonhar Eu tô ligado, mano, eu te conheço Cê tá ligado aqui, mano, aqui, ó Eu vou fazer um bagulho que vai saber, ó Rimar com ele, preferir aprender de W, ó Tá vendo? Aqui eu vou falando Você é tão ruim que nem eu sou parceiro Aqui tá falando, e aí? Como é que vai ser? Eu faço um fritário, sabe que pra transparecer Sabe por que, Betinho, agora eu vou falar Vai lá, porque não vai que cê não sabe rimar Ei, não vai perder esse tádio, ó Cê vai perder de quem, ó Porque cê tá de caô, Betinho que chegou Cê ficou assustado e até se apavorou Eu falo pra você, você não tá ligado Eu mostro esse free, cê já tá apavorado Cucu pro seu lado, pode passar, se liga nesse bang Eu vou estampar sua cara nessa pinta tipo sangue Tipo sangue, puta rima clichê Isso aqui que dá pra ver Porque cê sabe, Gustavo, aqui não tem limite Abandando a rima e volta a fazer seus beats Porque tá uma porcaria que a referia Cê sabe que o papo é da periferia Cê sabe por que aqui no fim E como que nós não te conheço e aqui é o pior nesse É, mano, mas cê tá internado Cançou de carregar o jornão e vou carregar esse cabaço Mas assim, ó, drogando nesse flow Você é fraco, moleque, quietinho, ó Hoje eu vou dar meu show É porque você é trouxa e eu vou falar E você é tão bosta que ninguém quer te carregar Tá vendo? Aí, cara, não tem idiota Cala a boca, por favor, e para de pagar essa cota Ei, rua, eu vou voltar pra lá E o cê vai tá na pista Rebola não pode parar Porque eu sei que você vai tá assim Eu faço esse bagulho e vou até o fim Vai até o fim, você se corrói Que rebola não representa igual os b-boy Então cala sua boca, aqui pode parar Mas tem culpa se você ouvir E Pabllo Vittar Polêmico! Não terminou, não volta Vamos que vamos Solta de direito E aí, ei, ei, ei Representa o tipo de revista, agora feeling E o Florida não vai ter um gola feeling Você entendeu que aqui, você se ilude Eu tô assim, ilude Sabe, tipo Nina Simone Aqui no microfone Gustavo é classicão Como se fosse Dom Vito Coleone Mas você não aguenta Tipo um negócio de Fábio Nem preciso incorporar aqui Deguto e Fábio Ei, agora eu falo aqui pra vocês Canção em decorar português Agora tá decorando inglês Cê não vai dizer que cê fez isso agora Olha pra minha cara Sei que tá mentindo Cria vergonha na cara Então cê para Essas rimas não rumo a nada Porque assim cê vai só declarir o seu nível Esse verso não tá sendo nem um pouco plausível Ele é um poderoso chefão E você tá idiota Você é bem poderoso campeão Tá vendo? Você é um campeão E esse trouxa aqui é conhecido Poderoso Porque na batalha é só da falha Sabe por que meu parça Agora eu falo que cê é a batalha Falou que eu não sou carregado na sessão E você fica lá que é sempre uma opção É assim mano Essa que é a proposta Se tu tá opção eu cheguei aqui mano Você é uma chacota Eu ando em cima do beat Cê não mandou uma font-line Moleque você é um vice É isso que eu falo É do seu burro Tá ligado mano Eu falei que é carregado Mas assim ó O burro é burro do cara Eu chego a vida ligado e mano O que cê tá falando é que cê conversa Mas falar que você é bom é tipo uma vice-versa É isso que eu tenho que esplanar E com certeza contra nós cês não vai te alugar Pode parecer vai perder O bagulho é louco mesmo agora vai acontecer Vice-versa é só cês pegar o mic Vagabundo que cês vão ficar em segundo É que o verso volta e você não contém Eu sou vice e você não chega nem ninguém Tá vendo? Meu parceiro aqui cês é a mané Cê é tão bosta que não chega nem no pé Cê é mano, volta da proposta Você tá ligado e não chega nem na minha sola Mas assim ó Cê falou uma solada Cê acha que é isso que tá ligado E o meu pé voa na sua cara Que grosso Pé voando na cara né Família vocês ouviram? Cês tão ligado como é que funciona, certo? Pela ordem Bairro Paraguio e Juan Barulho para Luan e Betinho Luan e Luan estão na próxima Barulho para a Batalha Família